Mas a nossa paraxá é Vairi. Por que que Jacob viveu? Vocês podiam responder pra mim? Por que que Jacob viveu? Nós vamos encerrar o livro de Bereshit. Obrigada, obrigada gente. Nós vamos encerrar o livro de Bereshit hoje. O livro de Gênesis é a última paraxá do livro de Gênesis. Então nós encerraremos o livro. Por que que Jacob viveu? Vai errir. Para trazer descendência? Sim, ok. Mas há uma palavra-chave que nós precisamos aprender. Por que que ele viveu? Porque o patriarca submeteu-se. Ele viveu porque ele submeteu-se. Porque o patriarca submeteu o seu ser inteiro, como também tudo que ele tinha e desceu ao Egito. Ele submeteu o seu ser inteiro, seu coração, sua mente, sua vida, seus bens, tudo e desceu ao Egito. Pensa você, vamos lá em Gênesis 46, pensa você que Jacob já era idoso aqui. Então, ele recebe uma ordem de Hashem que ele teria que deixar a terra de Canaã e descer ao Egito. Sua última aprovação. Sua última aprovação. Partiu Israel, capítulo 46, com tudo o que tinha, e veio a Beersheba e ofereceu sacrifícios ao Elohim de Isaac, de seu pai Isaac e falou Elohim a Israel em visões de noite e disse Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Disse Elohim, eu sou o Elohim, o Elohim de teu pai, não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação, eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e Ozef porá sua mão sobre os teus olhos. Então se levantou Jacó de Beersheba e os filhos de Israel, levaram a seu pai Jacó, os seus meninos, as suas mulheres, nos carros de faraó, que enviaram para os levar. Tomou o seu gado, levou tudo o que tinha. E os seus bens, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele. Então ele se submeteu por inteiro. Não foi partes da vida, ou parte do corpo, que se submeteu por inteiro. Submeter significa sujeitar, dominar a si mesmo. Submeter significa dominar a si mesmo. Controlar-se. Submeter é propor julgamento e exame interior a si mesmo. Submeter é propor julgamento para você mesmo. Julga-me, Adonai, é o que nós estamos cantando no Salmo 26. Não é? Jacó dizia em oração, submeto-lhe o novo projeto que tu me deste descer ao Egito por inteiro. Por inteiro. Mas a decisão seria que Adonai o acompanharia e iria dirigir a sua vida. Se você se submete inteiramente, é a mesma coisa que aconteceu com o patriarca. Vai acontecer com você e comigo. Se submeter-se por inteiro. As suas ideias, o seu comportamento, tudo vai ter que mudar. E eu e você estamos em plena presença de Adonai com toda obediência, obediência voluntária, obediência passiva, sem críticas, sem murmurações, obediência passiva, sem murmurações, ser subserviente. Estou pronto para... Pois não, sim senhor. Pois não, sim senhor. Eis-me aqui significa isso. Obediência passiva. Não é obediência revoltada ou revoltoso com você mesmo ou com alguém que estiver em volta de você. Isso é submeter-se. Por isso que ele viveu. Ele viveu porque ele entregou tudo. Essa é uma obediência voluntária. Lembrando que aquele ou aquela que se torna submisso, subserviente, ele está em posição inferior. Tem alguém sobre ele. Tem alguém sobre você e eu. Porque Adonai vai colocar quando não ele mesmo. Judite, eu esqueci de te cumprimentar pela alegria que nós temos de você estar aqui. Eleilton e Edson conhecem Judite. é nossa beneficiária da associação ali na cozinha Matoque Leve. Doce Coração. Então, é estar em posição inferior. Estar em posição inferior. Qualquer que seja a condição que o eterno subjugar-nos. Olha, presta atenção. Qualquer que seja a condição que o eterno subjugar. Você está pronto para fazer isso? Qualquer condição que o eterno subjugar. Porque Jacó ali estava subjugado a uma situação de fome que teria que descer ao Egito. Do contrário, morreria. Não viveria. Olha agora, do versículo 14 ao versículo 18 do capítulo 47 da nossa paraxava Eri. Então José recolheu todo o dinheiro capítulo 47 versículo 14 ao 18 Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã vieram todos os egípcios a José dizendo dá-nos pão porque morreremos na tua presença pois não há mais dinheiro o dinheiro acabou respondeu Iosef trazei o vosso gado e vou lhe darei por vosso gado se falta dinheiro. Então trouxeram o seu gado a Iosef e ele lhes deu pão em troca de cavalos de ovelhas de bois de jumentos e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. É uma situação de submissão é estar numa posição inferior não é discutir com quem tem pão para dar não é discutir é estar numa posição inferior lembre-se disso olha o versículo 18 o fim do aquele ano vieram a ele no segundo ano e disseram não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado e o meu senhor possui os animais nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra. Olha o versículo 19 agora o que vai acontecer por que morreríamos sobre os teus olhos e até a nossa terra? Por que morreríamos? Eu preciso viver para viver precisa se submeter porque morreríamos sobre teus olhos e até a nossa terra compra-nos a nós e a nossa terra contra o pão compra-nos não tinha mais nada para vender não tinha dinheiro mais compra-nos essa é uma posição inferior você depende de alguém para te dar pão sejamos nós e a nossa terra servos de faraó Jacó sai de Canaã para ser servo de faraó mas dá a semente e vivamos e não morramos vivamos e não morramos mas dá a semente a terra não será desolada nos dê a semente o que significa o que significa a semente aqui é a zera é o poder fecundante que vai assegurar a subsistência do homem para viver e não morrer para viver e não morrer vamos lá comigo no primeiro no primeiro livro dos salmos o último salmo do primeiro livro o salmo 41 que é o salmo da nossa para achar que você vai entender isso aqui direitinho é o primeiro livro dos salmos o livro dos salmos é dividido em cinco livros o primeiro livro é do 1 ao 41 é um canto de Davi e ele viveu vai erri e ele viveu vamos ver o comportamento de Davi para viver se é igual o nosso se é igual o nosso se é igual o nosso vamos lá capítulo 41 e ele viveu é isso aí olha só em marcha aqui está bem-aventurado é aquele que atende ao pobre o eterno livra no dia do mal o eterno livra e o conserva em vida será abençoado na terra e tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos vou ler em outra tradução prestem atenção em marcha o homem pespicaz diante do pobre o pobre aqui é ele mesmo ele está em posição inferior ele está com fome ele depende de alguém que dê pão é ele mesmo o pobre aqui no dia da infelicidade Adonai o liberta o que é um homem pespicaz e uma mulher pespicaz é o homem ou a mulher que percebe aquilo que é difícil de perceber é o que está lá dentro escondido dentro de você mesmo para que precisa ser confessado e trazido para fora é uma agudeza de espírito penetrante mas primeiro em nós mesmos diante do pobre não é o desprovido do que é necessário é pessoa num estado de necessidade física de pão pobre aqui é aquele que foi humilhado pelo sopro sagrado quem era pobre? Jacó ele foi humilhado pelo sopro sagrado é o cântico de Mateus capítulo 5 em marcha bem-aventurados humilhados pelo sopro em nossas traduções habituais estão humilhados que são pobres de espírito que tradução horrível exalta você ao invés de colocar você para baixo e mostrar você com necessidades básicas como estava Jacó humilhado humilhado a nossa tradução costuma fazer isso com a gente pobre aqui é aquele que foi humilhado pelo sopro sagrado para que viva para que para viver para ensinar você e eu a nos submetermos a julgar a nós mesmos a olhar para dentro de nós mesmos chamar-nos ao exame interior do nosso ser é isso aí por isso que Yeshua ali canta o cântico mais famoso que existe é esse cântico supõe-se que este salmo descreva 41 o momento que o rei Davi estava em grande angústia pois pois aqueles que praticaram alienação parental foi a palavra que nós ouvimos do espírito do sopro sagrado semana passada no sábado ele estourou aqui dentro um balão se é uma forma de vocês entenderem de um grande acontecimento é alienação parental pois tentavam destronar a Davi Davi estava em que situação de humilhação por quem pelo sopro sagrado Jacó estava em que situação de humilhação com fome se não se submetesse iria morrer mas para viver tem que se submeter é isso aí a lição está fácil 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 vamos lá no salmo 41 no versículo 5 os meus inimigos falam mal de mim dizendo quando morrerá ele e perecerá o seu nome meus inimigos dizem mal de mim quando ele morrerá pereça seu nome estavam falando sobre Davi Davi escreve esse salmo em grande angústia em grande dor porque olha o versículo 6 se algum deles vem ver-me diz falsidade quem vai ver Davi se não aqueles que o rodeavam trabalhavam com ele amigos dele familiares dele quem rodeava olha aqui se algum deles vem ver-me diz falsidade enquanto no coração amontou a maldade então sai e disso fala aos outros vai falar aos outros para produzir alienação parental desviar os filhos de Hashem do caminho de Torá olha só versículo 6 vou ler em outra tradução se vem me visitar ele fala de forma vazia meu parente meu amigo meu companheiro seu coração reagrupa a fraude a seu lado reagrupa a fraude a seu lado ele sai e fala na rua aos outros sobre mim diz Davi olha aqui o que é reagrupar é reunir grupos dispersos e concentrá-los para ir contra alguém ou alguma coisa ou ir contra Adonai contra a sua Torá reorganizar facções extintas que já haviam desaparecido isso é reagrupar isso é produzir alienação parental então reagrupar partidos ao seu lado diz o salmista a fraude é o ato de má fé que aqueles que estavam ao lado de Davi estavam fazendo eu vou ler tudo para vocês na Bíblia para vocês veem como como Jacó sofreu isso com os próprios filhos que fizeram alienação parental tirando José e vendendo José quando você viu Jacó ali submetido inteiramente inferiorizado humilhado pelo sopro sagrado para viver para viver para viver você conhece outra linguagem por aí que te ensinam erradamente a fraude é o ato de má fé de engano fraude tem como objetivo criar embaraço e prejuízo a aplicação da Torá fraude tem como objetivo criar embaraço se você for olhar a fala de Yeshua é grave gravíssimo Yeshua manda que se você criar tropeço ou embaraço para alguém melhor lhe for amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar morre e não vive porque você está afastando meus filhos de mim diz Adonai o verso 7 todos que me odeiam murmuram a uma contra mim contra mim imaginam o mal dizendo unidos contra mim eles cochicham e falam baixinho não vai mais a pastora Sandra não porque ela agora só cuida dos internos ela está altamente ocupada ela virou um extraterrestre deve ser esse é o cochicho esse é o burburinho para matar todos que me odeiam contra mim pensam a infelicidade uma palavra de Belial infiltra-se nele Belial infiltra-se nele o versículo 8 uma doença se lhe pegou falando para Davi o inferiorizado agora humilhado pelo sopro sagrado por causa da alienação parental eu vou te falar o que significa isso uma má doença se lhe pegou está deitado não se levantará mais é o salmo da paraxava irri Belial infiltra-se nele ele está deitado não poderá mais se levantar a palavra Belial é composta de Beli que significa sem e Laal utilidade quer dizer alguém sem utilidade ultrapassado retrógrado sem utilidade estão dizendo que a palavra da Bimar da casa Herobot já está sem utilidade Beliar Devar Belial um mal sem retorno ou seja desejar a própria morte de alguém Belial tornou-se o nome da entidade do desaparecimento o Sheol ou o inferno que devora toda a vida que destrói toda a vida versículo 9 até o meu próprio amigo íntimo em quem eu confiava que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar o comedor de pão na minha mesa levantou contra mim o calcanhar mas tu Adonai olha o que que David diz mas tu ó Adonai tem piedade de mim levanta-me levanta-me e eu lhes pagarei volta comigo ao versículo 2 olha olha aqui 41 2 o eterno livra o guarda e o faz viver e conserva em vida será abençoado na terra e tu não entregarás ao desejo dos seus inimigos aquele que é humilhado pelo sopro sagrado que está inferiorizado mas que se submete inteiramente a Adonai para fazer um exame interior chamar Adonai para julgá-lo interiormente foi isso ele será o que? ele vai ser livre ele será conservado em vida será abençoado na terra e tu não entregarás ao desejo dos seus inimigos não entregarás o ser daquele que está inferiorizado aos seus inimigos olha o versículo 3 Adonai o restaura do berço da dolência olha aqui o eterno sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença restaurará no berço de dolência todo o seu leito tu transformas durante sua enfermidade restaurar no berço de dolência é o berço da aflição é o berço da dor que estava vivendo Davi traído por Absalão seu filho traído por Aitoféu o melhor conselheiro de Jerusalém fizeram alienação parental ele estava cheio de mágoa e de lástima no coração perceba comigo que Davi pede perdão e pede a cura do seu ser olha aqui por quê porque ele estava magoado porque ele estava cheio de lástima com o que os próprios familiares fizeram com ele a dor maior quando alguém te fere é quando seu próprio familiar faz é isso que viveu Jacó é isso que viveu Davi é isso aí veja comigo que ele vai pedir perdão olha só no próximo no próximo versículo olha aí quatro eu disse eterno tem compaixão de mim sara meu ser sara minha alma pois pequei contra ti lastimando e magoado lastimando e magoado com os meus próprios familiares eu digo Adonai agracia-me cura-me meu ser sim falei contra ti o perdão por estar magoado que ele pede por um sentimento de desgosto de ressentimento que torna a pessoa ferida perdão por lastimar ter pena dele mesmo a lástima você fica com pena de você mesmo isso é pecado pecado fica com dó e compaixão de você mesmo choroso pelo infortúnio que o sopro sagrado permitiu que você se submetesse para viver hein? fala fala aqui meu filho lê pra eles completa eu vou tomar a palavra diz de que reclama o homem vivente reclama-se dos seus próprios pecados por isso que é são as nossas lamentações nossas murmúrias porque nós não conseguimos alcançar aquilo que nós desejávamos aí nós caímos nessa depressão horrorosa isso porque nós não conseguimos ou porque Adonai não quis que nós tivéssemos ele que humilha senão nós vamos ter que mudar a bíblia sagrada Adonai o restaura no berço da dolência todo o seu leito tu transformas durante sua enfermidade ele vai ser perdoado pela mágoa ele vai ser perdoado por causa da lástima que é uma grande enfermidade uma grande enfermidade o ímpio o que não conhece Torá não sabe destas coisas ele permanece nelas buscando os médicos e tomando remédios e remédios e remédios para se sair dessa mágoa dessa lástima e não consegue no período em que o patriarca Jacó sofreu aflição e dor porque os filhos praticaram alienação parental transferiram José para outro país venderam Iosef afastando da família e cometeram loucura alienação parental é um termo jurídico que em caso de divórcio quando uma das partes influencia o filho contra a mãe ou a mãe contra o filho isso é alienação parental só que essa questão física que pode dar para você e para mim fisicamente nas leis brasileiras é só um processo só isso biblicamente se você não se arrepender do que você faz você vai morrer e não viver você vai morrer e não viver você vai morrer e não viver só isso na bíblia é isso aí é uma série de atos que um dos genitores ou outro familiar pratica com o objetivo de influenciar o outro negativamente a relação de um pai ou de uma mãe com os seus filhos ou com os irmãos que foi o caso de José isso acontece por ciúme por inveja obras da carne porque o eterno consagra um para ficar sobre o outro o eterno consagra um e ele ficará sobre outros mas eu não me ponho na posição de inferior e me submeto não eu quero ser igual àquele que Adonai levantou não vai ser nunca 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 isso acontece veja aqui no capítulo 37 do livro do Gênesis para José Jacó faz uma ketone uma túnica sacerdotal não era uma túnica um enfeite uma roupa comum não olha o que que Jacó vai fazer Jacó vai trazer fisicamente o que Adonai estava fazendo com o filho só que vai criar um embaraço no meio dos irmãos que vai resultar na venda olha aqui o versículo 3 Israel amava Iosef capítulo 37 do Gênesis mais do que a todos seus outros filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores essa não é uma veste comum é um hábito sacerdotal que consagra a superioridade de Iosef os irmãos se enchem de ciúme de inveja sobre os outros filhos olha aqui o versículo 4 vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente pois lhes disse ouvi e peço-vos este sonho que tive José ainda vai contar os sonhos olha aqui para você ver estamos atando feixe no campo e eis que o meu feixe levantando-se ficou de pé e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam ao meu feixe e por aí foi olha o versículo 10 quando contou ao seu pai aos seus irmãos seu pai o repreendeu dizendo que sonho é este que tivesse viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti agora na paraxá vai errir ele vai inclinar-se na sua cama diante de Adonai e de Iosef de gratidão por viver de gratidão por viver que ele vai se inclinar isso aqui se cumpre agora na paraxava erri a paraxava erri e ela olha aqui vai lá capítulo 47 olha aqui olha o versículo 31 então lhe disse Jacó jura-me e ele disse José jurou Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama aqui significa que ele prosterna ele se dobra ele reverencia Adonai e a José cumprindo aquilo que disse no capítulo 37 Israel se prosterna em sinal de gratidão para com Adonai e com Iosef que lhe garantiu a graça suprema de ser enterrado em Canaã retornar à terra dos seus pais é isso aí o texto sagrado leva em conta a grande velhice do patriarca para situar o gesto de prosternar na própria cama ele não desce da cama devido a sua velhice a sua grandidade confere comigo o primeiro reis capítulo 1 que você vai ver a semelhança com Davi vai ver aqui primeiro reis por isso que nós temos que aprender quando Davi diz vai erri e ele viveu primeiro reis capítulo 1 versículo 47 ao versículo 53 de primeiro reis peraí deixa eu chegar lá capítulo 1 dos 47 aos 53 além disso os servos do rei vieram é aonde que eu estou além disso os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor o rei Davi dizendo faça teu Elohim que o nome de Salomão estava Davi no leito na mesma condição que o patriarca Jacó e olha só aqui seja mais célebre do que o teu nome e faça e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono e o rei se inclinou no leito e prosternou diante de Adonai e diante dos anciãos que ali estavam e disse bendito o eterno Elohim de Israel que hoje deu quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias cada qual foi o seu caminho porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se porque estava querendo o reino Adonias olha aqui Adonias teme ao rei Salomão e se apegou as pontas do altar dizendo jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo a espada disse Salomão se ele for homem de bem nenhum de seus cabelos cairá em terra mas se achar nele maldade morrerá porque está fazendo alienação parental enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar então veio e se prostrou perante o rei Salomão e este lhe disse vai para a tua casa saiu lá do altar o rei Salomão dá a Adonias uma nova oportunidade para ele viver é igual a oportunidade que nós estamos recebendo que vocês vão ouvir agora mesmo para se arrepender dos pecados de alienação parental Adonias recebe aqui mas ele vai morrer mais a frente você vai ver mais a frente ele vai morrer o conselho de Davi a Salomão o que ele fez Joabe e Simei porque estes praticaram alienação parental e ainda estavam vivos olha aqui capítulo 2 aqui está aberto aqui aproximando-se o dia da morte de Davi já estava bem idoso deu ordem a Salomão seu filho dizendo eu vou pelo caminho de toda a terra esforça depois e ser homem ser homem para cumprir mandamento de Torá olha aqui guarda as ordenanças do eterno teu Elohim para andares nos seus caminhos para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na Torá de Moisés para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores que o eterno confirme a palavra que falou de mim dizendo se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração de toda a sua alma nunca te faltará sucessor ao trono de Israel ora tu sabes o que me fez Joabe o comandante do exército de Davi filho de Zeruia irmã de Davi por parte de pai e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel Abner filho de Ner e Amasa filho de Geter os quais matou em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés faze com ele segundo a tua sabedoria e não permitas que as suas cãs desçam a sepultura em paz de tanta confusão que o comandante do exército arranjou por ciúme por inveja quando Davi está trazendo a tribo de Benjamim para ser uma participante das doze tribos de Israel Davi teve que trazer Abner e Amasa o que que faz Job se encheu de ciúme de inveja com medo de perder a sua posição ele vai matar os dois ele vai matar os dois você sabe que isso aqui é a nossa raftará da paraxá e ele viveu vai erri e ele viveu é a raftará eu não estou fora da Torá de hoje vai erri eu fui ao salmo vai erri agora estou vindo aqui a raftará para mostrar para você como as coisas são são diferentes de uma legislação física vai comigo agora em segundo reis capítulo 2 é é sobre Simei olha o versículo 8 lembra-te contigo está Simei filho de Gera filho de Benjamim de Baurim que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia amar Anaim o dia que ele estava saindo de Jerusalém para não produzir uma guerra civil que Absalão estava tomando o trono por alienação parental Davi sai para não produzir uma guerra civil Simei vai pelo caminho xingando publicamente atraindo fazendo a tribo de Benjamim voltar atrás e não seguir o rei cuidado 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 e cuidado aqui isso chama alienação parental olha aqui quando ele saiu a encontrar se comigo junto ao Jordão eu pelo senhor lhe jurei dizendo que não mataria a espada mas agora não o tenhas por inocente Salomão Simei és homem sábio bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam a sepultura com sangue então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi e o tempo que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos sete anos reinou em Hebron e em Jerusalém reinou 33 Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai e o seu reino se fortificou sobremaneira então veio Adonias outra vez ele não mandou Adonias ir para casa? não mandou? vai ficar quieto na tua casa vem Adonias outra vez aqui ó filho de Agite Abate-seba mãe de Salomão perguntou ela de paz é a tua vinda? respondeu ele é de paz e acrescentou uma palavra tenho que dizer-te disse ela fala disse ele bem sabes que o reino era meu o reino de Israel era meu e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar ainda que o reino se transferiu e veio ser de meu irmão pois foi feito pelo Senhor agora um só pedido eu te faço não me rejeites e ela lhe diz fala ele disse peço-te que fales ao rei Salomão pois ele não recusará um pedido teu que me dê por mulher a Bizaque a Tsunamita respondeu Bate-seba e foi falar com o Salomão olha o versículo 20 disse ela só um pequeno pedido te faço a Salomão não me rejeites e o rei lhe disse pede minha mãe porque não te o recusarei disse ela dê-se a Bizaque a Tsunamita por mulher a Adonias teu irmão respondeu o rei Salomão a sua mãe porque pedes a Bizaque a Tsunamita para Adonias pede também para ele o reino para ele sim e também e também para Beatar do sacerdote para Joabe filho de Zeruia olha o complô montado vocês estão entendendo o complô montado entre familiares para que o reino não permanecesse com Davi Davi é o legítimo rei de Israel ele não fraudou nada para possuir o reino ele foi escolhido por Hashem mas as pessoas não respeitam quando Hashem escolhe elas querem aquilo que Hashem e aquele ou aquela que Hashem escolheu é isso aí então jurou o rei Salomão versículo 23 pelo eterno assim Deus me faça e outro tanto se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida e agora tão certo como vive o eterno que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi o legítimo filho de Davi olha aqui que meu pai que me edificou casa como tem dito Adonias morrerá hoje Adonias não recebeu um tempo de arrependimento e de para se submeter a alguém que estava superior a ele que que eu disse para vocês quem está em submissão está numa posição inferior tem alguém sobre o outro que Adonai colocou a alienação parental praticada por Absalão por Aitofel e aqui a frente se você continuar a ler você vai ver que ele vai morrer vai matar Joabe aqui e vai dar um fim em Cimei pela desobediência são homens de fraude de não confiança porque o que queriam era o reino tomar o reino o Messias está vindo o Messias já está estabelecido Torá revelada é era de machia é era de machia Torá revelada eles queriam transferir o reino para eles mesmos desde que Absalão vai aqui em 2 Samuel capítulo 15 vamos ver agora a questão de Absalão você vai ver o que é uma alienação parental aqui agora direitinho descrita no capítulo 15 de 1 a 11 de 2 Samuel capítulo 15 de 1 a 11 depois disso Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos eu não estou entrando aqui nas discussões onde Joabe entra para desviar Absalão eu não estou entrando nessas nessas discussões aqui levantando Absalão pela manhã versículo 2 parava ao lado do caminho da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo Absalão o chamava a si e lhe dizia de que cidade és tu? respondendo ele de tal tribo de Israel é teu servo Absalão lhe dizia olha a tua causa é boa e reta porém não tens quem te ouça da parte do rei dizia mais Absalão ah quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça também quando alguém se chegava a ele para fazer irreverência ele estendia a mão pegava dele e o beijava dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel alienação parental retirando as vidas da presença de Hashem ou para seguir a Hashem ou para seguir o reino que Adonai havia estabelecido não tem nada de diferente de hoje nada pelo contrário hoje é pior ao cabo de quatro anos Absalão disse ao rei deixa-me ir pagar em Hebron o meu voto que fiz ao eterno enquanto morava em Jesus na Síria fez o teu servo um voto dizendo se o senhor me fizer tornar a Jerusalém servirei ao eterno aqui nós estamos cansados de ouvir essa história se o eterno me der isso eu continuarei aqui eu farei isso farei aquilo não continua nada são votos que vocês fazem por não se submeter a Elohim a sua palavra que não dá em nada e que não os cumpre e que jogam palavra fora igualzinho está aqui disse-lhe o rei vai em paz levantou-se e foi Hebron enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel dizendo quando ouvires os sons das trombetas direis Absalão reina em Hebron de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados porém iam na sua simplicidade pois nada sabiam daquele negócio também Absalão mandou vir Aetofel o gilonita do conselho de Davi o homem maior conselheiro maior de Israel conselheiro maior que vai se atropelar nas suas palavras tomar o caminho errado e vai suicidar-se como Judas olha aqui mandou vir Aetofel do conselho de Davi a sua cidade de Giló enquanto ele oferecia o seu sacrifício e a conspiração se fortificava e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão Davi vai deixar agora Jerusalém vai deixar para não haver uma guerra civil quando Davi pede que Itai volte para para desfazer o conselho de Aetofel Aetofel percebe que o seu conselho não subsistirá ele vai se matar olha aqui versículo 31 do mesmo capítulo por isso que eu disse para vocês todo aquele que deliberadamente voluntariamente mantiver alienação parental não vai viver porque a paraxá vai errir ele viveu o salmo vai errir ele viveu Adonai deixou com vida então fizeram saber a Davi dizendo Aetofel versículo 31 está entre os que conspiram com Absalão pelo que disse Davi ó eterno torna o conselho de Absalão em loucura torna o conselho de Absalão de Aetofel em loucura torna o conselho de Aetofel em loucura aqui aqui nesta casa nós tivemos uma alienação parental acho que foi 2016 com o Rabino de Jerusalém 45 pessoas se foram de uma só vez eu não estou dizendo que tem que permanecer aqui tem que permanecer é natural obedecendo torna alienação parental conspiração por isso que você viu a tristeza de Davi a tristeza do patriarca Jacó você viu aqui você vai ver Seba passa as páginas da sua Bíblia aí quando a questão já está acabando Davi já tinha voltado Absalão já estava morto agora levanta Seba olha aqui que Seba não vai medir palavras ele vai falar claramente aqui olha aqui ora achou-se ali por acaso um homem de Belial cujo nome era Seba filho de Bicri homem de Benjamim a tribo de Benjamim ainda não havia se submetido que já tinha uma autoridade colocada em Israel que era Davi e que Saul já tinha partido a tribo continuava brigando olha aqui capítulo 20 de 2 Samuel versículo 1 o qual tocou a trombeta Seba e disse não temos parte em Davi e nem herança no filho de Jessé cada um a sua tenda ó Israel vai ler o texto até o final que você vai ver a morte eu estou falando por causa desta Torah que chegou aqui que tem sido desprezada por muitos por causa desta Torah alienação parental fere diretamente o pai o eterno por isso que o Leomar semana passada leu Malaquias capítulo 1 se eu sou pai onde está minha honra vocês não estão ferindo pastora Sandra não vocês estão ferindo Adonai desviando as pessoas da Torah dando maus conselhos isso aí Malaquias diz isso vamos lá vai lá Malaquias foi o que ele leu aqui estou repetindo as palavras dele Malaquias vai dizer não sejais desleais olha aqui versículo 6 capítulo 1 de Malaquias versículo 6 o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor se eu sou pai onde está minha honra se eu sou o senhor onde está o respeito para comigo que lhes dei gratuitamente uma Torah ninguém pediu ninguém comprou isso não é de pouca monta eu estou avisando essa congregação tem um ano um ano aí vocês vão ver que ele se revelou semana passada graças a Deus nada a mim eu só peguei as revelações e reuni dentro da paraxá da semana olha aqui quanto oferecei sobre meu altar pão imundo e dizeis em que te havemos profanado nisso que dizeis a mesa do eterno é desprezível a palavra que sai da abimada rerova não é mais uma outra que saiu daqui outro dia está aí dizendo isso o que vocês sabem é muito raso agora eu conheci algo esplêndido uma sinagoga ortodoxa eu conheci algo esplêndido tem que se calar tá tem que se calar quando trazês animal cego para o sacrificar diz isso não é mal quando ofereceis o coxo ou doente isso não é mal o apresento ao teu governador terá ele agrado em ti te será favorável diz o eterno dos exércitos agora suplicai o favor de Elohim para que se compadeça de vós para que vivamos para que vivamos são 30 anos de alienação parental poderia ter aqui 10 congregações dessa eu estou falando com vocês claramente agora suplicai com tal oferta da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa diz o eterno dos exércitos oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós diz o eterno dos exércitos nem aceitarei da vossa mão a oferta é isso que ele vem falando aqui e dizeis também que canseira e lançasse olha o versículo olha o versículo 12 mas vós o profanais quando dizeis a mesa do eterno é impura e o seu produto ou isto é a sua comida é desprezível torá é comida torá é comida e dizeis também que canseira lançasse ao desprezo diz o eterno dos exércitos vós ofereceis o roubado o coxo doente assim trazeis a oferta aceitarei eu isso da vossa mão diz o eterno maldito seja o enganador que tendo um animal no seu rebanho promete e oferece ao eterno uma coisa vil pois o eterno é o grande rei diz o eterno dos exércitos o seu nome é temível temível olha aí olha o capítulo 2 olha o versículo 10 olha aqui não temos nós todos o mesmo pai não nos criou o mesmo Deus porque seremos desleais uns para com os outros profanando a aliança dos nossos pais desleais é traidor é pérfido é infiel é má fé é desonestidade honestidade o sonho da vitória esposa do do Jonatas eu vou contá-lo para vocês que é rapidinho rapidinho mas ele traz uma revelação profunda o sonho da vitória é o seguinte ela sonha que um homem chega acho que por trás dela estende a mão assim ó assim na ponta da unha essa unha do dedo indicador é preta em cima está uma letra dourada da Torá e ela diz é o mem pastor só que existem dois mens um sofito e um mem aberto qual o mem estaria aqui a dona vai falar quando a Sandra Machado isso está na internet para quem quiser ouvir Sandra Machado começa a falar em línguas ele diz assim depois do parto só por esta frase eu entendi que era o mem aberto Torá revelada está aqui o céu abria e ela via 14 do 4 não disse o ano sabe que dia que é 14 do 4 último dia de peça no outro dia é Xemini para achar Xemini o céu abria e ela via 14 do 4 é o prazo que nós temos para nos arrepender dos nossos pecados por tanta alienação parental que nós estamos fazendo desviando as pessoas da presença de Hashem e da Torá de Hashem tem um prazo olha só o dedo indicador aonde que está a nossa imagem Levi aonde está o Levi vai lá já está com a mira ah olha o Anderson chamei o Anderson Santo Domingo e falei esse sonho é revelador isso não é sonho ela teve uma visão está vendo a unha preta ali está o men aberto olha lá ele está aberto embaixo mostra para mim Mila olha lá esse é o men aberto significando Torá revelada passa o men fechado men fechado a letra é dourada tá nós colocamos a preta para você entender melhor você deixa a mão Mila com a visão que ela teve por favor o dedo indicador que está entre o polegar e o dedo médio habitualmente é com ele que se aponta ou se indica alguma coisa o dedo que mostra que manifesta sinal aparência e um aspecto em exterior de alguma coisa para nós vermos para nos fazer ver para expor aos olhos indicando uma revelação demonstrar que tem superioridade sobre alguém demonstrar que há superioridade Hashem é superior a você e é superior a mim e ele que conduz esta casa graças a Deus não fui eu que tive sonho não fui eu que falei em línguas não fui eu que recebi alienação parental por isso que eu falei ele estourou o balão aqui dentro sábado passado publicamente a letra me indica a superioridade da Torah a letra me indica a superioridade da Torah determinando que sua Torah foi fixada na casa Rehobot com precisão pois foi ele quem decidiu ordená-la assim e decretá-la para todos nós não é só para mim o me fechado significa Torah oculta o período da gestação do homem que ele está submerso no líquido amniótico do útero que a letra é igual um útero olha lá em cima igual um útero fechado você está lá sendo criado por Adonai submerso num líquido submerso num líquido sendo criado você vai ter que sair dali e assumir o men aberto e nascer você vai ter que nascer da água da Torah e do Espírito diz Yeshua Hamashi se não você é uma criatura apenas e mais nada que isso o men aberto é a Torah revelada é o parto por isso que ele diz depois do parto se você quiser ouvir outra vez veja o serviço da semana passada o eterno esboçou na semana passada qual men estaria sobre a unha preta quando Sandra Machado começa a falar em mistério ele disse publicamente depois do parto estou lendo que está escrito aqui assim entendemos que é o men aberto ele indica um projeto bem definido para a Casa Rehobat traça para nós uma meta a fim de erradicarmos a alienação parental a começar por aqueles que esboçam gestos de enfado com a Torah a começar por aqueles que estão enfadados de ouvir falar de Torah ele trouxe a Torah para esta casa a pessoa que sente enfado ela possui nojo aborrecimento por repetir as mesmas coisas pastora Sandra está velha repetindo as mesmas coisas e por aí você deslancha um monte de coisa eu não tenho eu não estou com grandes sofrimentos por isso não porque hoje eu quero anunciar a palavra o maior privilégio que eu tenho hoje maior privilégio de 6 e 15 da manhã estar ensinando Torah para os internos 6 e 15 da manhã é o maior privilégio para mim saber que alguém deseja ouvir Torah então a pessoa que repete as mesmas coisas sente fastio com a palavra que vem da Bimar sente fastio estou enojado incomodado e põe-se a criticar e a comentar com outros cujo objetivo é buscar aliados que concordem com eles cuidado pois o eterno pode se enfadar de você ele diz por que me enfadais ter nojo de suas atitudes malignas de ter uma impressão bem desagradável a teu respeito Hashem tem uma impressão desagradável pois quando desprezamos o que ele nos deu gratuitamente somos considerados ingratos e divorciados de Hashem vamos ver Jeremias capítulo 2 Jeremias capítulo 2 versículo 5 a 8 e o versículo 31 só nós não temos muito tempo o dedo indicador com a unha preta é a unha que faz parte da pessoa está mostrando as trevas que a pessoa se encontra e que precisa da luz da Torá a unha está colada a não ser essas unhas artificiais nós não estamos falando delas nós estamos falando de uma unha natural essa aqui a letra significando Torá está em cima dessa unha só que essa unha está preta significa trevas olha aqui no capítulo 2 Jeremias versículo 5 olha o que vai falar Jeremias assim diz o eterno que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim indo após ídolos vãos e tornando-se sem valor eles mesmos não perguntar onde está o eterno que nos fez subir da terra do Egito que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas por uma terra de sequidão e dessas trevas por uma terra que ninguém transitava na qual não morava homem algum eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem mas quando nela entrar descontaminastes a minha terra e a minha herança fizestes uma abominação os sacerdotes não perguntaram onde está o eterno os que tratavam da Torá não me conheciam os pastores se rebelaram contra mim os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que de nenhum proveito nós vamos chegar em Malaquias outra vez essa palavra é super moderna olha o versículo 31 olha aqui ó geração considerai a palavra do eterno a Torá de Adonai tendo eu sido para Israel tenho sido eu para Israel um deserto ou uma terra da mais espessa escuridão porque diz o meu povo desligamos-nos de ti nunca mais a ti viremos nunca mais a ti viremos vai lá em Miqués capítulo 6 comigo nós temos que até Páscoa agora é uma uma interseção contínua por todos nós pode falar esse dedo aí ele é ele é a Torá aqui no capítulo de Êxodo 23 quando ele vai estabelecer as festas ele diz ali no capítulo 23 da Torá Êxodo Êxodo 23 deixa eu ir lá ele vai apontar o mês olha não vou correr não estou acabando mas ele aponta o mês então vamos lá Êxodo 23 15 ele diz assim olha é o dedo que mostra que aponta a festa dos pães asmos guardarás sete dias comerás pães asmos como te ordenei ao tempo apontado no mês de a Bíblia pois nele saíste do engenho ao tempo apontado então ele apontou um tempo para nós sabe por que isso? por causa daquela profecia de Malaquias capítulo 4 eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia do machia ele converterá o coração dos pais aos filhos por causa da alienação parental e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fire a terra com maldição é isso que diz o profeta Malaquias no capítulo 4 nos últimos versículos então você vai ver aqui onde nós estávamos Miqueias capítulo 6 muito bem obrigada Léo então aquele dedo simboliza a Torá é isso? aponta o tempo de Adonai 14 de Nizam 14 de Nizam não é o último Mejabib é isso aí é Páscoa vamos lá eu já tomei a eu custei a organizar tudo isso na minha mente porque eu não consigo fazer se não for com a ajuda do eterno e ele fazendo que eu não sou capaz capítulo 6 olha só versículo 3 de Miqueias ó povo meu o que é que eu tenho feito? em que te enfadei? responde-me certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te emi enviei adiante de ti Moisés Arão e Miriam povo meu lembre-te da consulta de Balaque rei de Moab do que lhe respondeu Balaão filho de Beor desde Citim até Gilgal para que conheças as justiças do eterno com que me apresentarei ao eterno e me inclinarei ante o Elohim Zé Celso virei perante ele com locais com bezerros de um ano vai lá no 10 ainda no 9 a voz do eterno clama a cidade temer-lhe o nome é sabedoria escutai a vara quem a ordenou ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e efa pequeno que é detestável poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos os seus ricos estão cheios de violência seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca a sua língua é enganosa na sua boca o dedo indicador vai revelar representar com o men aberto ali a Torá e a oportunidade de arrependimento gente, não consigo acabar não já é meio dia tem muita coisa pela frente eu vou ter que voltar à tarde porque tem que falar dos 40 do significado do men tem que falar ainda não vai dar não vai dar jeito então nós vamos parar aqui é a oportunidade de reconciliação com Hashem o modo do verbo expresso aqui pelo dedo indicador exprime o estado que nos encontramos e a necessidade de uma ação de peso pois ele marcou a data 14 do 4 ele está prescrevendo uma posição urgente urgentíssima depois nós vamos olhar mais um pouco do men tá na parte da tarde às 3 horas tá bom 3 horas 3 horas nós voltamos então tá bom assim pra nós acabarmos que o eterno nos abençoe e vamos agora encerrar o livro você tá vendo né Vitória que não foi um sonho foi uma revelação não foi um sonho foi uma revelação vamos tchau tchau